Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGas, do TRD aí! No vídeo de hoje, eu trago mais uma nail art pra vocês. Recentemente, eu tava scrollando pelo TikTok e apareceu um vídeo da Kylie Jenner, onde ela tava usando uma unha nude com uma francesinha arredondada, com um efeito marmorizado feito à mão, né, que o nail artist dela, que é um nail artist incrível, que faz a unha de várias celebridades, chamado Chong Legend, fez nela, né? No vídeo de hoje, eu vou me inspirar nesse conceito de francesinhas marmorizadas, mas adaptando pra o meu gosto, né, pra o meu formato de francesinha favorito, pras minhas cores e etc. Já ensinei essa técnica marmorizada pra vocês aqui no canal, mas no vídeo de hoje, a gente vai fazer essa técnica marmorizada de um jeito super fácil dentro das francesinhas. Sério, gente, o resultado fica incrível, assim como vocês vão conferir, né? Então, se você já quiser aprender a fazer essas unhas maravilhosas, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, assim como vocês podem ver nas minhas unhas, eu já tô começando o vídeo com um leve brilhinho nelas, né? Isso porque pra economizar tempo, antes de começar o vídeo, eu já fiz uma camadinha de base, né? Na verdade, duas camadinhas. No caso, a que eu tô usando hoje é a base fortalecedora da Impala. E eu já vou começar a esmaltação das minhas unhas com esmalte perolado branquinho, tá? Você pode usar literalmente qualquer um da sua preferência, de qualquer marca. Tô usando esse aqui chamado Sonho, da Impala. Esse passo é opcional, mas em muitos nail arts que eu faço, eu gosto de começar usando um esmalte branquinho, metálico, porque isso vai fazer com que os esmaltes que a gente vai usar lá na frente tenham um payoff maior. Isso significa que a quantidade de camadas que você teria que usar do esmalte, se você não fizer esse procedimento, vai ter que ser um pouquinho maior, né? Dependendo do esmalte que você usar. Mas com essa base feita, isso vai dar a impressão de que os seus esmaltes que você for usando lá na frente, são mais opacos e vai facilitar seu trabalho, né, gente? E tem aí uma coisa que eu amo fazer, é facilitar a minha vida. Não esquece de esmaltar tudo uniforme, bonitinho. Sempre se lembrando de envelopar o final, tá? Vou fazendo o mesmo procedimento aqui na outra mão e já volto. Se você optar, você pode fazer uma segunda camadinha do esmalte branco metálico. Eu prefiro fazer só uma, porque isso é só uma base mesmo pra nail art que a gente vai fazer lá na frente. E quando essa camadinha quer sentar, a gente já pode partir pra camada nude, né? Que é a primeira parte, assim, da nail art em si. Então, gente, eu tô de volta. Acabou que eu falei que eu não ia fazer uma segunda camadinha do esmalte metálico lá, mas eu fiz, né? E também já limpei os cantinhos, mas mais uma vez vou reiterar, é totalmente opcional. Tanto que eu ia fazer e fiz uma segunda, só porque... Ah, já estamos aqui, né? Então, bora lá. Vou começar a minha esmaltação nude agora, né? Tô aqui com o esmalte na cor guida da Verona, que ele é um tonzinho de nude bem clarinho. E eu vou aplicando uma camada desse esmalte nude, porque ele vai ser a base da nossa nail art lá na frente, né? Que a nail art, ela tem uma francesinha mais decorada. E o fundo é uma unha nude. Se você optar por não fazer essa preparação toda aqui que eu tô fazendo, você pode fazer nas suas unhas naturais também, não tem problema. Mas eu quero fazer assim pra ficar mais parecido com a minha referência, né? Que é a foto que eu tô mostrando pra vocês durante esse vídeo. Vou deixar um take de eu fazer a segunda camadinha do esmalte nude aí pra vocês assistirem. E então eu já volto pra gente começar a parte divertida dessa esmaltação. Voltei, gente! Selecionei vários tons de esmaltes diferentes. Assim como eu falei pra vocês, essa nail art vai ser inspirada na da Kylie Jenner. Porque o nail artist dela fez toda aquela pinturinha no pincel e tal. E misturou várias cores também. Gente, fica muito lindo o efeito, mas demora muito pra fazer. E eu quero ensinar de um jeito mais fácil. Portanto, eu escolhi vários esmaltes e vai funcionar da seguinte maneira. Como eu vou fazer com várias cores dessa esmaltação, eu tô selecionando um tom pastel bem clarinho, um tom médio e um tom branco. Que no caso, o branco eu vou usar em todos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma unha rosa. Tô aqui com um rosa mais forte, um rosa clarinho e o branco. Amarelo, tô com um forte, um pastelzinho, branco também. E segue seguindo esse mesmo esqueminha pra todos os outros esmaltes que você for usar. Se você não tiver tantos esmaltes assim, ou se você não quiser mesmo usar vários esmaltes, não tem problema nenhum. Você pode fazer com uma cor só, duas. Você decide, você se diverte. Mas vamos começar com os esmaltes fortes. Porque a gente vai fazer a francesinha inteira com a cor mais forte, tá? A gente vai fazer a base primeiro. Então, começando assim com o meu tom de rosa forte. Esse aqui é o Pink Fluor, da Risqué. Vem só fazendo mais ou menos o desenho da sua francesinha, tá certo? Sem pressa nesse momento, tá, gente? Vem fazendo tudo bem devagarzinho. Tá vendo, gente? Seguindo mais ou menos a silhueta que você vai querer construir lá na frente, né? Vou pular pro amarelo agora, né? Que é a sequência que eu escolhi fazer as minhas unhas. Esse aqui é o Print do Sol da Impala. Que é um amarelo que, assim como vocês sabem, eu gosto bastante. Já vou passar pro meu esmalti azul. Esse aqui é o olho grego, né? Da linha Faça Sua Sorte, da Dylos. Passando pro verde, vou usar um esmalte da mesma linha. Esse aqui se chama Grilo da Sorte. O que eu mais amo é que esse esmalte, ele tá quase acabando. Eu tenho outro dele aqui na minha coleção. Mas esse frasco aqui tá quase acabando. E eu só usei ele, tipo, uma vez ou duas. Naquela época que as minhas unhas estavam exorbitantemente grandes. E aí já foi tudo de uma vez na esmaltação só, gente. O auge. Hoje em dia, nesse tamanho, assim, dependendo do esmalte, vai só metade. E o último esmalte que eu vou usar pra fazer esse outline inicial da francesinha. É o esmalte Curtir o Próximo, da linha Impala Reconnect. E esse esmalte é muito lindo, gente. Assim como vocês estão vendo, não precisa ficar 100% opaco e perfeitinho. Porque isso aqui é só a base do que a gente vai vir aplicando lá na frente. Eu vou fazer mais ou menos esse esquema aqui na outra mão, fora das câmeras. Porque é literalmente só repetir a mesma coisa, né? Não vou fazer vocês assistirem duas vezes. E mais uma vez, eu já já volto. Então, gente, fiz a paradinha lá na outra mão. Também me chamou a atenção o fato de que eu tava tentando fazer uma francesinha mais curvada, mão livre. Enfim, gente, todas as francesinhas estavam diferentes umas das outras. Aí eu decidi igualar todas, fazendo uma francesinha gravatinha com a borda mais grossa. E acabou que, no final das contas, eu amei, né, gente? E eu já vou partir pra o efeito mármore, né, dessas unhas. Só que daquele jeito mais fácil, que eu também já ensinei pra vocês aqui no canal. Então, como eu quero começar com as unhas rosas, vou vir aqui no meu esmalte rosa mais escuro, que eu já usei, né? Pingando algumas gostinhas. Como, pelo menos no meu caso, cada cor vai ser usada só em duas unhas, cada esquema de cores, né, no caso. Eu não preciso colocar muito esmalte aqui. Só um pouquinho já é o suficiente. Vou colocar um rosa clarinho, né, esse aqui é o geleia de frutas. E por cima, eu vou colocar o branco tradicional da Impala também. Usando o mesmo truque que eu ensinei pra vocês da última vez, eu vou vir num pincel com a pontinha um pouco mais chata. Eu tô usando o 05 do kit de unhas profissionais da Macrylan. E eu vou literalmente fazer, tipo, uma pazinha aqui em cima do meu papel. Pegando o esmalte e passando ele na unha, deliberadamente, da forma que eu achar melhor. Vou passando aqui nas laterais também, né, pra dar acabamento, não deixar sem. E olha só, gente, essa aqui é mais ou menos a ideia que vai ter em todas as unhas. No caso, eu vou inverter as mãos, vai ficar difícil de gravar pra vocês, mas eu vou tentar, né, pra usar esse esmalte aqui, que eu já deixei preparado. Me perdoem se minha mão ficar na frente da câmera, mas é literalmente o mesmo processo, gente. Temos aqui as duas unhas rosas com a estampinha já concluída, né? Vou seguindo o mesmo esquema com todas as outras cores, tá? Eu vou fazendo um time-lapse pra agilizar aí pra vocês, não terem que assistir tudo, né? Mas eu vou listar todos os esmaltes aí na descrição e eu também vou falando aqui pra vocês os novos, né? Por exemplo, o amarelo mais claro que eu vou usar é o Prafrentex, da Dylos. Já preparei o esquema de cores da unha azul. O esmalte que eu incluí dessa vez foi o Van Gogh, da Verona. O esmalte que eu vou adicionar no esquema de cores verde é o Putz Grilla. Se você ver rápido o suficiente, dá tempo de limpar esses esbarrões com outro pincel. E o último esmalte novo que eu vou adicionar, né, na mistura do roxo, é o esmalte maior barato também da Dylos. Gente, depois de tudo isso feito, o resultado que você vai ter é algo parecido com isso aqui. Eu achei super legal essa proposta, né? Eu vou ter que aguardar esses esmaltes aqui assentarem, né, um pouquinho antes de dar acabamento na unha e tal. Mas, gente, essa técnica do mármore com pincel é muito legal. Eu apliquei uma top coat brilhante pra vocês verem como é que fica o efeito e também pra nivelar, né? Isso que eu fiz foi completamente desnecessário, porque, na verdade, eu vou usar uma top coat fosca pra finalizar. Eu passei a brilhante só pra vocês verem o resultado de como fica com a brilhante, né? Mas, ultimamente, vocês devem estar percebendo, né, pelos vídeos aqui do canal, que eu tô um pouco viciadinho numa unha fosca, né, gente? Desculpa estar postando tanta unha fosca ultimamente. Mas tá aqui a brilhante pra vocês terem uma noção, então eu vou finalizar a fosca. Então é isso, gente! Esse foi o resultado final dessas unhas. Eu gostei muito, muito, muito mesmo do resultado. Fiquem surpreendidos! É um pouco complicado de fazer esse efeito, mas se você for fazer uma cor só, fica super fácil, tá? Não precisa se assustar. Você vai pegando o jeito conforme você for praticando. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos novos de maquiagem, de unhas, de comprinhas. Confere aí que você vai amar esse canal. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em arrobaHJTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários vídeos de maquiagem, unhas e beleza que não chegam aqui no YouTube. Então pra você ter um 360 do meu conteúdo e conferir todas as minhas dicas, todos os meus vídeos, todos os meus truques, corre pra me seguir em arrobaHJTRD nessas plataformas. Comenta aí embaixo o que você achou dessas unhas, se você gostou, se você usaria, se você vai tentar fazer. Gente, quem vai fazer essas unhas? Posta nos stories do Instagram e me marca pra eu poder ver e repostar vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje.